Sim, é a chica. Vamos, eu dou a minha cabeça. A gente não ia ver. Olha, Nelly. Que nos pôngas a cunhigo. Agora vai achando ok, vai cantando bem li-ri-ri. Milira, milira, iriri. O전ha de vida de amor, fúmica e viciou. A gente não pôngas a cunhigo. E não pôngas a cunhigo. Vamos, pôngas a cunhigo. E nãofoca, cunhigo. A gente não pôngas a cunhigo. E aí É muita divina e amor Comida 21 É muita divina e amor Comida 21 Por não vou casar com É vou casar comigo É vou casar com É vou casar comigo É muita divina e amor Comida 21 Comida 22, rapaz Comida 22 Comida 23 Comida 23 Comida 24 Comida 24 Comida 25 Ih, mano, é o número uno até zé E vou casar conigo É vou casar comigo É vou casar comigo E o que é? E o que é isso primeira? Ririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Vem aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.